Sejam bem-vindos, bem-vindos ao mundo da criatividade. Sejam 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 bem-vindos. A luz sobre as nossas mãos. A criação sobre tudo que mais for o coração. A luz da fé que guia os fiéis pelo deserto sem água e sem pôr. faz de pedra o mundo da criatividade. Faz do céu chover forte o maná Quebra o vaso de barro do teu coração Com o melhor vinho do teu amor Pois quer além que ele se perca no chão E floresça o deserto aos teus pés Regando as areias, recriando regatos e as luzes Do é de nasções Na terra dos homens, dos cinco, dos anjos, guardiões Implacáveis do céu Dançamos a dança da vida No palco do tempo, diálogo de Deus Árvore santa dos sonhos Os loucos da mente São meus e são teus Nossos segredos guardados Enfim revelados Luz sobre o sol Segredos de Deus Não guardados Enfim revelados Luz sobre o sol Luz sobre o sol Ah, se pudéssemos contar As voltas que a vida dá Pra que a gente possa encontrar Um grande amor Como se pudéssemos contar Todas estrelas do céu Os grãos de areia desse mar Ainda assim Pobre coração O dos apaixonados Que cruzam o deserto Em busca de um oásis Em flor Arriscando tudo por uma miragem Pois sabem Pois sabem que há uma fonte oculta Nas areias Bem-aventurados Os que dela bebem Porque para sempre Serão consolados Somente por amor A gente põe a mão No fogo da paixão E deixa-se queimar Somente por amor E a vida se repaz E a vida se repaz Ou podemos dormir Não i-aventurado Somente por amor Amém.